Música Gente, 2676, você vai ser autorizado então a entrar na pista via Taxi e Bravo para taxizar pela pista? Vai seguir até a Cadeceira 3-3? Então ok, então segue, tem noção de agilizar um pouquinho e fazer o giro ali a partir da Fox? Sobre a pista, usando a saída da Fox e reportar pronto? Está autorizado, report pronto para iniciar a decolagem a partir da Fox Trots E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto